Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacui FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira, aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos. E dando sequência na história da música Sertaneja Raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história deste grande acordeonista Voninho. Ivone Ferreira Dias, o Voninho, nasceu na cidade de Jatai, no estado de Goiás, em 4 de agosto de 1939. E faleceu aos 68 anos de idade em Goiânia, no estado de Goiás, em 23 de abril de 2008, vítima de dengue hemorrágica. Foi um instrumentista e compositor brasileiro. Ficou conhecido como o rei da sanfona, sendo um dos mais importantes na história da música sertaneja. Em 42 anos de carreira, com seus trios e trabalhos individuais como solista de acordeon, Voninho gravou 62 álbuns. Começou a tocar aos 12 anos de idade, animando bailes na roça em Rio Verde, no estado de Goiás, e demais cidades do sudoeste goiano. Em 1963, conheceu os irmãos Orlando e Ourense, e formaram o trio Maurico, Maurozinho e Voninho, os filhos de Goiás. Em 1966, gravaram o primeiro compacto pela gravadora Mexicano Discos. No ano seguinte, veio o segundo compacto pela Califórnia Discos, que teve uma boa aceitação no mercado, resultando a gravação de mais um compacto e 5 LPs pela mesma gravadora. Em 1970, foram contratados pela gravadora Continental, onde gravaram 7 LPs. O maior sucesso foi em 1973, com a música Amor Distante, que na época atingiu em venda mais de 100 mil cópias, recebendo o primeiro disco de ouro. Em 1975, Voninho deixou o trio, formando parceria com a dupla Carlito e Baduí, ficaram conhecidos como os Reis do Batidão, Carlito, Baduí e Voninho. Em 1976, gravaram o primeiro disco, também pela Continental. O grande sucesso foi a música Mulher Sempre Mulher, que resultou um disco de ouro ao trio. Em seguida, gravaram mais 5 LPs pela mesma gravadora. Eram muitos solicitados para shows, se apresentando em circos, e além da participação musical, levavam uma peça teatral, no estilo Bang Bang, chamada Os Três Homens Maus. De 1979 a 1983, trabalhou ao lado das cantoras goianas Ana Lúcia e Luciana, sendo as irmãs Freitas e Voninho. Nesse período, gravaram 4 LPs pela Continental e receberam 2 discos de ouro. O maior sucesso foi a música Me Leva. Eram um dos artistas de maior expressão da época. Com a separação do trio, decidiu apostar novamente em novos talentos, formando outros grupos. Irmãs Rodrigues e Voninho, os Federais e Voninho. Durante esse período de tantas formações de grupos, tinha também sua carreira como solista e gravou 21 discos instrumental. Seu maior sucesso foi a música Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, do disco intitulado Rei da Sanfona, lançado em 1980 pela gravadora Danúbio. Foi o primeiro sanfoneiro a ganhar disco de ouro no Brasil em 1981 com o álbum Sanfona Lascada. Participou de programas de rádio de grande expressão daquela época, como Edgar de Souza na Rádio Nacional de São Paulo, Linha Sertaneja Classe A nas Rádio Record e Capital de São Paulo, que era apresentado por José Russo e pelo maior fenômeno do rádio brasileiro, Zé Bétio. Após muitos anos de luta, alegrias e tristezas, partiu para uma carreira solo, vivendo uma outra fase de sua vida, fazendo bailes pelo interior do país, não com o mesmo glamour de antes, mas sim com a mesma dignidade, responsabilidade e otimismo de sempre, sobrevivendo do nome que havia construído no passado. Foi quando começou a investir na carreira de seus filhos Maida e Marcelo. Algum tempo depois, ambos trilharam caminhos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, conseguir estabelecer um espaço no cenário artístico. Isso acabou acontecendo e, para a alegria de Voninho e sua esposa Teresina, os dois irmãos mais tarde formaram uma dupla. Em 1997, mudou-se para Uberlândia, Minas Gerais, onde recebeu o convite dos cantores Creone e Barrerito, ex-componentes do trio Paraladura, para formarem o trio Altrastral, Creone, Barrerito e Voninho. Com essa formação, foram contratados pela gravadora RGE. Em 1998, lançaram seu primeiro CD e, em seguida, houve a grande perda do cantor Barrerito. Com isto, o trio veio a se desfazer. Em 1999, nasceu a nova formação do trio Altrastral, Rio Preto, Ribeirão e Voninho, que perdurou por nove anos. Gravaram seis CDs e um DVD, tendo como maior sucesso a música Saudade Pica-Pau. Voninho seguiu sua carreira solo novamente, tendo em sua banda músicos e vocalistas. E alguns deles eram Divininho e Zildomar. Com alguns shows, foi admirando cada vez mais o talento dos dois e os chamou para uma parceria mais forte. O trio se desfez com a morte de Voninho no dia 23 de abril de 2008, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, vítima de dengue hemorrágica. Aos 68 anos de idade, encerrou uma carreira profissional de 42 anos, com mais de 50 discos gravados. Hoje, Voninho existe na memória e no coração de todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente para a sua brilhante passagem neste mundo. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história deste grande acordeonista Voninho. E para ilustrar esta nossa prosa, vamos rodar aqui o seu maior sucesso, que foi a música Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música sertaneja raiz. Até lá, um grande abraço a todos. Dois Pra Lá, Dois Pra Lá, Dois Pra Lá. Dois Pra Lá. Dois Pra Lá, Dois Pra Lá Dois Pra Lá, Dois Pra Lá. Dois Pra Lá, Dois Pra Lá. Dois Pra Lá, Dois Pra Lá, Dois Pra Lá. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. Dois Pra Lá, Dois Pra Lá.